Eu gostaria, ó meu grande amor, que tu gostasses um pouco de mim Assim meus olhos não mais chorariam e minha mágoa chegarem ao fim Porque viver assim como vivo, sempre a sofrer sem ter teu amor Acabarei morrendo aos poucos, não suportando esta grande dor Venha depressa que aqui te espero, venha te amar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais, creia em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei, meu bem, sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa, criminosa por matar alguém Venha depressa que aqui te espero, venha te amar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais, creia em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei, meu bem, sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa, criminosa por matar alguém E este alguém sou eu Se não voltares aqui morrerei, meu bem, sem ti eu não sou ninguém E se não voltares aqui morrerei, meu bem, sem ti eu não sou ninguém